Olá, Libra! Agora, eu não vou aprender inglês, vocês ficam aí esperando, vocês vão ver Luluzinha, coisa mais linda, falando inglês. Sejam todos muito bem-vindos, Librianos. Librianos no meu coração, um beijo grande no coração de cada um de vocês, tá certo? Pra quem não me conhece, eu sou Lutomichi, sejam todos bem-vindos ao canal, explore aí, tem bastante conteúdo já no canal, as leituras não tem tempo, exceto os de signo, tá certo? Mas existe bastante conteúdo aí, instrutivo, pra te dar o suporte no seu processo de autoconhecimento, tá bom? Gratidão a todos os inscritos, um beijo no coração e pra consulta particular, a gente contato com o meu telefone, tá certo? Vamos lá, Libra! Sejam todos muito bem-vindos, Libra! Vamos ver quais são as energias aqui para o seu mês de agosto. Quem, 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 ninguém menos que a Imperatriz. Uau, que delícia! Bom demais! Vamos ver aqui, Libra? Nossa, o nosso fochiqueiro, ó! Que bem pro amor! Uau, Libra! Hum, 10 copas! Cuidado, Libra! Vou só dizer uma coisa, tá? Cuidado com pessoas à sua volta, que muitas vezes tem uma dificuldade por não estarem, né, vivendo a própria vida tem uma dificuldade de se alegrar com a vitória alheia tá? cuidado não é que a pessoa não gosta de você ou seja falsa, entenda muitas vezes a pessoa está sem propósito está aí num processo ainda de sofrimento e não consegue se alegrar com o crescimento alheio então isso quer dizer o que? boca fechada como diz lá na Bahia, boca de siri boca de siri vamos ver o que tem pro amor aqui pra libra vamos ver o que tem pro amor aqui pra libra precisa disso tudo? vamos ver o que tem aqui pro amor pros librianos, librianas vamos ver o que tem aqui na questão financeira profissional e por fim tiraremos uma mensagem dos mentores tá certo? o que tem aqui pra questão da área financeira de libra sete de pau, já começou bem librianos tá com a energia de imperatriz quem tá com a energia de imperatriz tá com tudo e não tá prosa vamos lá combinar quem está com a energia da imperatriz está com tudo e não tá prosa só tenho isso a dizer o que temos aqui pra libra, o que temos aqui pra libra, carreira e finanças olha que bonito olha que bonito é mês de celebrado falei, imperatriz saiu aqui, meu filho já pode saber a coisa vai ser boa a noite vai ser boa de tudo vai rolar qual que é a energia do mês? é imperatriz muita criatividade no ar muita expansão muita prosperidade tá tudo isso aí no ar se você não está nessa energia por favor liberte suas questões pra entrar nessa energia porque libra traz aqui prosperidade qual que é a marca de libra aqui em agosto? prosperidade tá? criatividade crescimento expansão parcerias produtivas né? coisas boas é isso que a imperatriz traz aqui pro seu mês de agosto agora vamos lá ver relacionamento amoroso relacionamento amoroso qual a primeira mensagem que eu vejo aqui? existe alguém aí libriano, libriana ou alguém que está assistindo aqui aprisionado ainda ao final de uma relação tá certo? e isso vem te promovendo aqui uma estagnação na vida é isso que eu tenho pra contar tá? existem novas chances pra você inclusive aqui coisas bastante é uma conexão bastante forte tá? e é importante que você se liberte dessa energia de todo esse luto né? é é claro né? que se você eu estou falando aqui pra quem separou de alguém né? se você perdeu alguém e já faz muito tempo é tempo de ressignificar essa dor e se abrir pra vida tá? a vida quer te presentear com um relacionamento próspero né? com algo aí que vai te trazer alegria e satisfação então é preciso elaborar né? dentro de si a questão pra que você possa se abrir tá certo? alguma pessoa aí que pode ser da sua área de trabalho ou não mas que vem te promover um 10 de copas né? essa pessoa ela tem uma grande ligação com você e vem te promover um 10 de copas então é é importante né? elaborar aí a sua questão e eu estou falando aqui essa energia pra pessoas que terminaram com alguém e ainda estão aprisionadas nessa questão ou perderam alguém já faz tempo e ainda está aprisionada essa dor não se permitindo viver a vida te chama pra viver é tempo de amadurecer de ressignificar essa dor né? porque o amor continua no coração e mais isso mas que isso não nos impeça de viver porque muitas vezes a gente alimenta a tristeza né? e causa a estagnação da própria vida e você não está aqui pra ser triste você está aqui pra ser feliz né? então é importante você ressignificar essa questão tá certo? pra quem está num relacionamento né? pode ser que haja aí conflitos por conta da da vida financeira de vocês né? pode ser que haja conflitos aí nessa questão e é importante você amadurecer né? porque nós temos aqui ó o diabo e a temperança um do lado do outro dizendo o que? que é tempo de olhar pra essas reações e amadurecer pra trazer mais mais sinergia ao relacionamento porque existe amor aqui é uma relação de grande conexão aqui tá? e é um chamado a resgatar a paixão da coisa né? todo mundo passa por questões financeiras não é? todo mundo passa e é natural que a gente se coloque muitas vezes nervoso aí por conta da dificuldade financeira mas é importante a gente não descontar isso naqueles que a gente ama né? é importante a gente unir pra crescer pra gerar forças entende? deixa eu ver o que mais pra quem está solteiro o que eu vejo aqui é isso você está apegado a alguma questão do passado alguma coisa que foi né? e isso pode ser um relacionamento amoroso ou não pode ser também a morte de alguém querido tá certo? você está apegado aí a essa dor e focado mais no seu trabalho não se permitindo viver então é importante elaborar essa questão porque a vida te presenteia com um relacionamento ó 10 de copas tá? tem perança e as de paus com um relacionamento pacote completo e é preciso que você elabore essa questão pra que você se abra pra vida né? porque o centro aqui ó é o carro o carro é o que? aprimoramento da personalidade em primeiro lugar tá? por fim vitória e tudo mais é uma carta extremamente positiva mas que promove desafios pra pra fortalecer a sua personalidade tá bom? carreiras e finanças o que que nós temos aqui? 7 abrimos com 7 de paus o sol o julgamento príncipe de copas rainha de copas a temperança e é 4 de paus tá? pra algumas pessoas eu tenho que dizer que tem caso de amor no trabalho aqui tem caso de amor no trabalho que vai gerar casamento pra algumas pessoas é isso que tem aqui tá certo? pra outras pessoas qual que é o cerne aqui da questão do mês de agosto pra pra Libra tá? aprender a colocar limites a defender quem você é né? e colocar limites a si e aos outros é existe aqui uma uma energia né? que você já construiu a sua estrutura e é agora é importante seja interna seja externa você já construiu a sua estrutura e agora é importante mostrar a que veio colocar limites tá? pra que ninguém é ultrapasse né? fira aí a sua integridade tá? pra pra algumas pessoas o que que eu vejo aqui? pra quem está sem trabalho existe uma oportunidade em algum lugar que você já trabalhou tá? esse lugar que você já trabalhou é importante que você filtre o olhar pra que você transforme porque esse lugar que você já trabalhou ele vem te promover ó ele vem te promover celebrações tá? uma parceria de grande celebração aqui tá? pra outras pessoas você vai reencontrar alguém do passado é pra algumas pessoas você vai reencontrar alguém do passado esta pessoa vai te ofertar namoro tá? e daí vai surgir uma parceria não só amorosa como financeira também empresarial também existe aqui uma grande conexão amorosa também firmando um trabalho em conjunto tá certo? no todo é um mês de muito crescimento de muita expansão é importante absorver conhecimentos pra que você possa expandir cada vez mais e o cerne da questão é aprender a colocar limites não estou vendo nenhuma dificuldade tá certo? a única coisa que eu estou vendo aqui é uma surpresa pra alguém no local de trabalho vai ser pedido em casamento aí falei pronto falei e vocês por favor me contem tá? porque eu quero saber eu fico doida pra saber aqui tá? e se você ainda não se inscreveu se inscreva e se você ainda não deixou seu like deixe seu like aí e se quiser deixe seu comentário também tá? vamos lá ver qual que é a mensagem dos mentores a força dois de copas olha Libra o mês está super propício a amar tá? a prosperar em todos os aspectos da vida então é importante libertar aí as questões tá? amadurecer os sentimentos pra que você possa resgatar a sua alegria olha aqui gente eu não quero falar mais nada olha aqui olha aqui dois de copas seis de copas nove de copas né? e a força quer que eu diga mais o que? então é importante você abrir mão do controle que controle é esse? muitas vezes a gente fica apegada a uma dor do passado gente vamos lá ver muitas vezes a gente fica apegada a uma dor do passado e a gente faz isso e a gente não olha as oportunidades que tem à nossa volta então a gente tá fazendo o que? controlando a própria vida a gente não se permite viver entende? muitas vezes a gente tá com alguma dor alguma mágoa que traz reações e faz com que a gente queira controlar as coisas pra não doer mais então é importante elaborar essas questões pra se abrir por quê? porque tem amor tem amor de grande conexão espiritual que eu já falei isso e vou falar de novo e assim é assim e é importante que você resgate a sua alegria de viver tá? pra que você possa se permitir viver esse amor porque depois Lulu fala que a gente tem amor a pessoa fala só fica aqui esperando não acontece nada perceba se você não tá né? se fechando pra vida entende? porque é importante libertar o coração pra amar e ser amado você merece tá? então é hora de amadurecer quem se é de lidar com as questões que você ainda não quis ver pra crescer e expandir pra se abrir pro amor pra todas as questões que você quer porque aqui ó desejos dreams come true seus desejos estão a caminho estão chegando seus desejos realizando acho que é isso entende? então esteja se coloque em comunhão consigo pra ficar em comunhão com a vida também né? ó a energia tá propícia tá? então está propícia principalmente aqui pra você se acolher né? pra algumas pessoas né? cuidado aí com maternidade caso você não queira é ser pai ser mãe né? neste momento então é isso Libra um beijo no coração um excelente dia e até a próxima